Nosso carinhos eram tão plenos. Cadê você? Onde você está? Sim, você se foi. E eu fiquei aqui só, sem você, sem mim. Olha pra mim! Já sei. Não pode, não é? Mas por que eu tô falando? Pronto, eu enlouqueci. Estou buscando, na minha imaginação, uma realidade que não existe mais. Mas foi eu que fiquei só? Sim. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais saídas, e sobre o amor que me cercava. Esqueci. O amor não foi feito pra mim. Obrigado.